Esse é o SafeSource e nós vamos falar agora sobre o QR Code, que é uma coisa que se tornou normal na nossa vida. Um monte de coisas usam o QR Code, coisa e tal, mas existem alguns problemas de segurança associados ao QR Code, principalmente a falsificação do QR Code. Vamos entender como é que isso aqui pode levar a problemas maiores e como é que você faz para evitar esse tipo de problema. Essa notícia foi sugerida por Lagerrax, foi Laviona e NeverChange e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, QR Code. QR é de Quick Response, ou Resposta Rápida. Ou seja, é uma maneira de ler rapidamente uma informação numa superfície visível. É bastante confiável, tem uma série de regras ali para ter redundância e coisa e tal, de forma que geralmente funciona muito bem. Funciona muito melhor do que, por exemplo, os códigos de barra. O QR Code é uma espécie melhorada de código de barra. O código de barra, vocês lembram, né? O supermercado ainda tem muito código de barra em supermercado. E o problema do código de barra é que a leitura é um pouco mais complexa, ele tem que estar alinhado direitinho. O QR Code, teoricamente, como ele próprio traz a informação da orientação, você pode usar, pode ler ele de qualquer tamanho, de qualquer formato e coisa e tal, que o programa que consegue interpretar isso consegue ver aquilo ali, né? E, bom, o que é o QR Code? O QR Code, basicamente, tem aqui a informação aqui na Wikipédia como é que funciona. Dá para reconhecer fácil porque você tem esses quatro quadrados maiores aqui em três... Desculpa, esses três quadrados maiores aqui em três ângulos do desenho, que é justamente para dar a orientação de como é que o QR Code deve ser lido, né? Você não precisa se preocupar com isso, você pode ler ele de qualquer direção. Isso daí só vai dar informação para o programa que interpreta os dados, como é que ele tem que interpretar esses dados. O que são as partes requeridas aqui do padrão, né? Então, você tem esses três quadrados maiores aqui que são requeridos. Você tem essa área verde em volta aqui, que é a zona silenciosa, que se tiver alguma coisa nessa região, pode impedir que você interprete, né? Que seja interpretado o QR Code, então é importante não ter nada aqui. E, além disso, você tem essa linhazinha aqui, ó. Essa linhazinha aqui e essa linhazinha aqui, que são chamadas de timing, que é justamente o que vai dar o tamanho de cada linha do QR Code, né? Então, você pode ver aqui que cada quadradinho que tem aqui é exatamente do tamanho de um desses quadradinhos aqui nessa linha, né? E se você reparar, a partir desse ponto aqui, ela segue sempre o padrão, né? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ou seja, vai assim até chegar no outro ponto aqui e daqui para baixo também, né? Então, essa parte requerida aqui e a Quiet Zone é o que você tem em todos eles. Aí você tem uma área que tem a informação de versão. Por quê? Porque existem, sim, várias versões desse protocolo de QR Code. Então, por exemplo, algumas versões têm essa coisa de alinhamento aqui, mas nem todas têm isso. Então, você vai ler essa versão aqui e por essa versão aqui, ela vai te dar qual é a versão do QR Code que você está lendo. E, além disso, dentro dessa versão, você tem vários tipos de informação, são vários formatos de informação que você fica sabendo qual é o formato com base nessa linha aqui, nessas duas linhas aqui e nessa outra linha aqui embaixo. Aqui você tem o formato, a descrição de qual formato disso daí. Como assim formato? Formato quer dizer exatamente que tipo de dado que tem no resto aqui da coisa, porque essa área cinza aqui nesse desenho é onde está a informação em si, né? Então, por exemplo, o formato pode dizer uma URL. Então, pode ser que o QR Code seja uma URL. Você aponta a sua câmera para esse QR Code e ele vai te levar para um site qualquer. Isso é uma possibilidade. Mas pode ser também, por exemplo, um pagamento de PIX. Vai ser um outro formato que vai ter aqui que vai indicar que é um pagamento de PIX, né? Tem inúmeros formatos por aí. Pode ser para, como eu falei, para URL, pode ser para executar programas, pode ser para um monte de coisa. E é daí que você tem o grande problema, a grande fragilidade do QR Code. O QR Code é extremamente útil, por exemplo, para você entrar e for em museus, tem lá os QR Codes com a informação sobre a obra de arte, sobre aquele negócio e coisa e tal. Enfim, realmente é muito útil para você usar com o seu celular, mas o que você tem problema nesse caso? Tem alguns problemas de tipo da pessoa não gostar do QR Code. Eu não considero isso um problema, né? Isso daí é uma característica. É a pessoa que vai desenvolver o sistema que vai ver se o público gosta daquele formato ou não. Uma coisa que eles insistem muito aqui nessa reportagem do Globo especificamente é com relação ao menu, né? O menu de restaurante que ficou muito comum os restaurantes colocarem o menu em QR Code, ou seja, não tem o papel em si, não tem a coisa física, você tem o QR Code na mesa, você aponta e tem ali o menu do restaurante no seu celular. Assim, eu acho muito melhor, né? Economiza papel, barateia o custo do restaurante, você tem mais informações ali no celular do que você teria em papel impresso e coisa e tal. Eu não vejo problema nenhum com o menu em QR Code, mas tem gente que não gosta, tem gente que acha por algum motivo que isso é ruim, né? Mas aí é o tipo da coisa, vai depender de cada caso, né? Tipicamente, quem prefere o menu normal é o pessoal mais velho que está acostumado. Eu vejo isso mais como uma questão de costume do que propriamente de ser algum impedimento, né? Agora, o que eu vejo como problema, por exemplo, é uma questão de falsificação de QR Code, né? Da pessoa, tem um QR Code no lugar, que normalmente é para você pegar alguma informação sobre aquilo ali, e alguém pode ir lá e botar um adesivo com outro QR Code por cima, com uma coisa maliciosa ali, né? Então, isso pode acontecer tanto fisicamente, quanto também logicamente. Então, por exemplo, tem um exemplo que eles dão aqui, é que houve uma promoção feita pelo Fluminense, o clube de futebol Fluminense, em que ele espalhou pelo Rio de Janeiro alguns QR Codes em pontos de ônibus, né? Que a pessoa que tinha que colecionar tinha que ir nesses lugares e acionar o QR Code em cada um deles, né? E aí a torcida do Flamengo, quando ficou sabendo disso, pegou um adesivo e começou a colar um adesivo por cima, que quando você escaneava, mostrava o jogo do Fluminense LDU de 2009, se não me engano, que foi quando o Fluminense perdeu para a LDU, né? Então, ou seja, para sacanear o Fluminense, o cara está achando que está indo na promoção, lá está pegando um QR Code que leva para outra coisa. Esse caso é um caso inofensivo, assim, é uma brincadeira, mas ninguém teve prejuízo com isso, mas você pode ver facilmente uma situação em que alguém pode ter prejuízo com isso, né? Pode levar para uma página que seja parecida com a página que você espera, mas não é exatamente, e aí está te levando para um site malicioso que vai coletar informações, pode te levar para uma página com malware, com algum problema, sim. Então, assim, existe esse risco de colarem um QR Code por cima do QR Code original, e isso acabar enganando muitas pessoas, né? E, de novo, não é só no mundo físico, você pode ter esse problema também na internet. Quando você vai no site e o site gera um QR Code para você pagar, por exemplo, existem extensões do navegador que podem alterar esse QR Code para um outro QR Code. E aí, quando você vai fazer o pagamento, você está crente que é daquele site direitinho, você acaba mandando dinheiro para outra pessoa, né? Esse mesmo tipo de falha aconteceu uma época com questão de boleto bancário, né? As pessoas entravam, por exemplo, para pagar uma conta atrasada, o site do banco emitia um boleto novo, só que tinha uma extensão do navegador que percebia isso e substituía aquele boleto por um boleto que era para pagar para uma pessoa aleatória, para alguém que está dando golpe, né? Isso acabou a questão do boleto com a impossibilidade de você emitir boleto sem ter um CPF ou CNPJ por trás. Então, tem a identificação de quem emitiu aquele boleto. Não é que impediu totalmente o ataque, mas dificultou mais o ataque, né? No caso do Pix também já tem isso, porque se você alterar o código do Pix, vai saber, no mínimo, para quem que está indo aquele dinheiro e, assim, pode se pegar quem fez o golpe, né? Mas, de qualquer forma, é importante prestar atenção nisso daí. Se o seu computador estiver contaminado com esse tipo de extensão, você pode ter problemas, né? E, enfim, fora isso, para você gerar um QR Code na sua aplicação, é extremamente simples. Tem vários tipos de QR Code. Tem para pagamento, para login website, para coisa de entrada de ônibus, né? Menu de restaurante, unir com rede Wi-Fi. Tem vários formatos de coisa. Inclusive, dizer sobre coisas no cemitério, coisa e tal. Tem um QR Code aqui na lápide, coisa e tal, com informações. Enfim, para você usar, é muito simples de gerar. Não tem muito problema. Aqui mostra algumas versões de QR Code, né? Alguns com textos simples aqui, com textos relativamente grandes aqui. E com versões diferentes e coisa e tal. Enfim, o ponto central é isso. Para você usar no seu sistema, é muito simples. Mas, o que é recomendado fazer? Você, justamente, fazer uma avaliação das ameaças, né? Que tipo de ameaça pode ter naquele seu QR Code que você está usando? Como é que alguém pode tentar usar aquilo ali para o mal, né? Então, esse é o problema que você tem de poder usar esse tipo de coisa. Mas, fora isso, para gerar o QR Code é trivial. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.